Oi pessoal bem-vindos ao canal eu sou a Kizy e você tá no decorando e tal Bora fazer uma jarra usando um galão de 2 litros Massa de biscuit, pote de requeijão, um molde de biscuit, guardanapo para decopagem e tinta chalk paint Eu vou começar aqui com o nosso galão de 2 litros que eu vou cortar nessa altura para usar a parte de cima Dessa maneira E agora eu vou unir essas duas peças aqui usando cola Dessa forma para fazer a nossa jarra Então eu passo ali a cola universal na base do potinho menor E um pouco de cola instantânea também Então é só colocar as duas partes juntas e aguardar a secagem E agora que secou, olha que bonito o esqueleto do nosso jarro já se formando Para dar mais segurança eu vou passar cola quente ali em toda a junção das duas peças Só para garantir E com um papel higiênico ou se você preferir um lenço Eu vou contornar toda essa volta aqui Onde tem esse afunilamento Porque eu quero que a peça fique realmente com uma cara de jarro Onde as duas partes estão bem ligadas Então eu passo cola quente e vou enrolando ali o meu papel Vou dar duas voltas Para que a junção das duas peças fique bem feitinhas Depois é só colar ali com cola quente E tá pronto Olha que bacana Agora sim elas parecem uma coisa só Então com massinha de biscuit Eu vou começar a sovar aqui Para fazer uns detalhes na nossa jarra Separo aqui a massa E faço uma cobrinha Agora eu vou esticar essa cobrinha Achatar ela com a ajuda de um rolinho Eu quero aqui fazer uma faixa de biscuit Para colar sobre a parte de papel E então dá um acabamento melhor ali Agora que eu abri É só passar cola quente Cola quente não Cola branca Sobre o papel E espalhar bem ali com o pincel Para então colar a minha faixa de biscuit Dessa maneira Pressiono direitinho Com cuidado E faço toda a volta com essa faixinha de biscuit Agora sim eu vou ter um acabamento mais bacana Com os dedos Com um pouco de água Eu vou tentando unir ali A massinha de biscuit A parte plástica da peça Para que dê uma unicidade Nesse trabalho Então vou apertando em toda a volta E depois dou um acabamento ali Nessa junção Com um paninho molhado Para tentar deixar o biscuit O mais liso possível E o mais Digamos assim Soldado na parte plástica possível também Faço isso em cima e embaixo E agora Com outra parte de biscuit Eu vou fazer mais um detalhe para a jarra Abro ali uma parte de massinha Bem esticadinha E agora Eu vou ver como é que fica aqui na parte de cima Esse biscuit Então Eu corto uma parte reta com a tesoura Que é ali onde eu quero que fique reto E O restante Eu vou medindo ali na própria voltinha da jarra Vou medindo Vou pressionando com os dedos E assim eu já vou cortando ali mesmo Dessa maneira aqui Agora é só retirar E passar a cola branca Bem espalhada Para poder colar É sempre bom passar a cola branca Por mais que o biscuit ele cole também Porque assim a gente consegue né Uma segurança maior E de novo com os dedos molhados em água Eu vou alisar tudo Aliso e pressiono Para que fique bem Presinha essa parte Então eu vou fazer detalhes Para decorar a borda da jarra Usando biscuit E esse molde lindo aqui Que tem vários modelos de barrado Para isso eu faço aqui uma cobrinha E coloco essa cobrinha ali Dentro do barrado que eu escolhi E vou pressionando bem com os dedos Para que entre em todos os detalhes ali do molde E que de preferência não sobre muito para cima E agora eu vou fazer outra cobrinha também Repara que ele tem Dois moldes né De cada modelinho Nesse molde de biscuit E agora é só desenformar com cuidado E olha que bacana Que sai Então passo cola branca ali em toda a volta da borda E colo esse nosso barrado Isso além de um detalhe bem bacana Dá um acabamento lindo ali na parte de cima Eu vou colar também na parte de trás Usando a minha segunda cobrinha Colo com cuidado Porque é bem delicado E tiro ali o que ficou de excesso Pressiono bem Mas com bastante cuidado Então depois de seco O resultado é esse aqui Olha que lindo ficou pessoal Agora sim parece uma peça só Então podemos começar a pintar Eu escolhi aqui a tinta chalk paint na cor Duna É uma tinta muito boa Porque dispensa o uso do primer né Para a gente poder pintar ali plásticos e vidros Enfim E também é uma cor muito bonita Uma cor suave, bem delicada Então eu vou passando ali com o pincel Cuidando para que entre bem Em todas as ranhuras ali Principalmente do barrado Pinto na parte de cima E em seguida eu venho alisando Tudo com o rolinho Eu adoro o efeito Que o rolinho dá Fica um acabamento Muito bacana E assim eu vou fazendo em toda a minha peça E se você está gostando desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Fica sempre por aqui comigo E não esquece de deixar o seu like Compartilhar esse vídeo com seus amigos Ativa também o sininho Para você saber quando entrou vídeo novo E agora eu já estou terminando ali a pintura do meu jarro Pinto um pouquinho ali na parte de baixo Só na beirinha do pote Vou pintar a alça E aqui cabe dizer que eu amei esse projeto Porque essa alça Ela está no próprio Na própria peça pessoal A gente nem precisou fazer uma alça Para esse jarro Eu curti demais essa ideia E aqui eu vou mostrar para vocês Que houve algumas pequenas rachaduras No meu biscuit E isso é normal Acontece quando o biscuit seca Porque a massinha retrai Então pode acontecer sim De ele dar uma rachadinha De ele diminuir de tamanho Mas não tem problema nenhum Se te incomodar É só você passar ali um pouquinho de massa Para a modelagem Como eu estou fazendo E preencher qualquer suco Que tenha ficado Então depois de passar com os dedos Eu espalho ali bem direitinho E aliso com um paninho úmido E o acabamento vai ficar perfeito Inclusive se você quer um acabamento mais bacana Pode fazer em toda a parte de biscuit E esse acabamento Está aí o resultado Depois de duas mãos de tinta pessoal Agora é hora de decorar a nossa peça Usando um guardanapo de decopagem Esse meu guardanapo Ele próprio eu acredito Para esse tipo de trabalho Onde a gente recorta Algumas partes dele Para ir montando um quebra-cabeça Na peça Eu escolhi esse tipo de guardanapo Porque como essa peça Tem muitos contornos Não seria viável colar um guardanapo inteiro Então eu recortei alguns pássaros aleatórios E vou colando pela minha jarra Da maneira como eu achar Que a composição fica bonita E isso é um trabalho muito gostoso E relaxante pessoal Eu faço assim Escolho o local Passo a cola branca E então eu coloco o passarinho Que eu escolhi Tentando deixar ele em harmonia Com os demais Depois que eu coloco É só alisar ele com um pincel Molhadinho Num pouco de cola branca Com água Então eu vou colando ele Com bastante cuidado É importante ter bastante cuidado Na hora de passar o pincel Sobre o pássaro Porque o guardanapo É super delicado E aqui a gente não está usando A ajuda de um saco plástico Para fazer isso Até porque são partes pequenas Do guardanapo Não teria necessidade Mas é bom ter bastante cuidado Cuidando dá bem certinho E eu estou adorando Fazer aqui esse mosaico De passarinhos Eu escolhi aqui Decorar num estilo chebe chique Num estilo mais romântico Mais provençal Mas você pode usar essa ideia E decorar da forma como você mais gosta Com o estilo da decoração da sua casa Se quiser fazer um estilo mais moderno Pode fazer ali um splash Um efeito splash Aquele que a gente faz Usando uma escova de dente Deixando ele todo respingadinho Ou você pode fazer Num estilo farmhouse Né Dando aquela desgastadinha Bonita Usando quem sabe Um estêncil Ali na parte de baixo Que é mais lisinha Enfim Dá para decorar Da forma como você quiser E agora ele já está ficando Todo preenchidinho De passarinhos Vou colocar um aqui Na parte de trás E eu tenho que te dizer Que eu amei fazer esse projeto É muito gostoso Observa pessoal Que tem muitas partes brancas Do guardanapo Da volta ali Do contorno Da arte que eu retirei Que eu não consegui retirar Né Cortei com ela mesmo Para ter mais segurança Mas depois Logo em seguida A gente vai conseguir Disfarçar Essas partes brancas E aí ó Você pode ver Depois de todos Passarinhos colados E bem sequinhos Na jarra Que bonito ficou E agora é a hora De fazer aquela Disfarçada Na parte branca Eu vou mimetizar Aqui Os pássaros No fundo Então eu uso A mesma tinta De base Que eu usei Que é a chalk paint Na corduna E vou contornando Ali todos os desenhos De pássaros E galhos Que eu colei Depois eu passo Primeiramente ali A tinta Com o pincel E dou Um acabamento Ali com a esponjinha Para ficar Aquele efeito Mesmo Só o picadinho Que eu gosto E não destoar Do acabamento Do restante Da pintura Então é só Contornar ali Ou pintar Nas partes brancas Do guardanapo Que ficaram E depois E dando O acabamento Com a esponjinha E aí Está o resultado Depois de Fazer isso Em todos os pássaros Agora Agora eu vou Passar aqui O betume Dissolvido Em água Para dar Uma envelhecida Nessa peça Então eu passo O betume Com o pincel E venho Com um paninho Dando batidinhas Assim pessoal Eu quero deixar Aqui Algumas considerações A respeito Desse efeito De envelhecimento Com betume A primeira Questão é Eu gosto Sempre de passar Uma camada De verniz Na peça No meu caso Eu usei O verniz Spray Mas você pode Usar o verniz Da sua preferência Inclusive Aplicando ele Com pincel Eu acho Isso importante Porque depois Que a peça Recebe o verniz O betume Ele não vai Entranhar Tanto A ponto De escurecer Demais A peça A segunda Coisa Que eu acho Importante É diluir Bastante ele Seja em água Ou em solvente Conforme for O seu betume O meu é aquabetume Então eu diluo Em água Mas eu acho Importante Diluir bastante Para que esse Efeito de envelhecimento Seja sutil E não comprometa Tanto ali A cor Da nossa peça E por fim Eu acho Também Que é interessante A gente fazer De pequenas Em pequenas Partes A aplicação Do betume Ou seja Não pintar a peça Toda Para só depois Vir tirando o excesso Com paninho Porque assim Evita Com que o betume Venha A emprenhar Demais Na peça Então fazendo assim Eu acho Que a gente consegue Um efeito Muito bonito E muito sutil E agora Eu já estou Finalizando Esse efeito Aqui Passando ali Na parte de trás Na alcinha Como você pode ver Está ficando lindo Um envelhecimento Bem clarinho Mas bem bacana Eu vou passar Que você pode conferir Agora Olha que lindo Que jarro Que jarra bacana Para a gente Colocar um buquê De flores Um ramo verde Ou mesmo Flores que necessitam De água Porque dá para você Colocar um líquido Aí dentro Que não vai vazar Dá para fazer Até mesmo De regador E eu escolhi aqui Te mostrar ele Decorado Num estilo Cheb-chique Mais romântico Mas você pode Pintar e decorar De acordo Com a sua decoração Se quiser Um estilo Mais moderno Ou mais colorido Ou farmhouse Fica a seu critério Muito obrigada Por ter assistido Esse vídeo Compartilhe com seus amigos E deixe o seu like Um beijo No seu coração E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau